Top 5 bikes nacionais até R$ 5.000, quais são as melhores opções para você escolher nessa casa de valor? Se você quer saber quais são essas bikes, fica com nós até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. O mercado vem tendo algumas mudanças, algumas melhorias, principalmente em relação aos produtos e claro, um reajuste de valores que a gente tem visto constantemente. Esses reajustes fizeram com que algumas bikes valessem um pouco mais a pena, afinal de contas teve redução de valores e claro, para nós consumidores final, isso vale muito a pena, afinal de contas a gente começa a ter uma vantagem. Como é o caso das bikes que eu vou trazer no vídeo de hoje, para quem lembra, pouco tempo atrás elas custariam muito mais e elas realmente estão valendo um pouco mais a pena. Então para a gente não enrolar demais, vou falar aqui para vocês qual é a quinta do vídeo de hoje que fica por conta de uma Odd Big Wheel 7.1. A Odd Big Wheel 7.1 vai te oferecer um grupo alívio com um câmbio traseiro Deore, porém ela é com 2x9, então são 18 velocidades, com uma suspensão RockShox, uma RockShox de mola ou a variação de uma Santur também. Ah galera, então ela tem essa variação de suspensão que pode vir na bicicleta de acordo com o lote que você pega. Então ela fica no quinto lugar devido ao seu freio, afinal de contas a gente vai ver aqui um freio da marca Nuti Y2. Ele é um freio genérico, não é um freio tão conhecido e por vezes não é tão efetivo. Com um custo de R$ 3.990, a nossa 7.1 é a top 5 no nosso vídeo de hoje. E no top 4 nós temos outra muito conhecida de vocês, que é a Audax ADX100. Essa bike já vai ficar um pouquinho melhor que a nossa 7.1, afinal de contas o seu quadro já vai vir com o sistema Tupperhead e eixo Boost, exatamente. Ela é uma bike de entrada, porém que vai oferecer tecnologias mais efetivas, mais completas. Por conta do grupo nós vamos ter o mesmo Olívio, R$ 3.100, com 2 por 9, então a gente tem 18 velocidades também. Porém, na parte dos freios nós vamos ter a utilização de freios Shimano MT200, o que é um pouco melhor, mais efetivo para essa bicicleta aqui, sendo ela uma bicicleta de entrada, tá galera? Então vale mais a pena para você ter um pouquinho mais de poder de parada. Outra escolha que a Audax tem feito fica por conta da sua suspensão, que é uma Santos XCM32, que é uma suspensão de mola, né? Porém, é uma suspensão bem efetiva, que tem um bom funcionamento e ela tem 100mm de curso. Pesando ser feia de 14,4kg, a Audax está sendo comercializada por R$ 4.300, segundo o preço do site da Audax. Lembrando que estamos já em outubro de 2023. E na terceira colocação, uma bike que já figurou aqui nesse canal em outros vídeos, é a TSW Stamina Boost. Diferente da sua irmã mais nova, a TSW Stamina, a Boost é a versão da TSW que vai contar com o eixo Boost e o movimento de direção Tupperhead, exatamente. Então ela tem essas mesmas características que a nossa Audax ADX100, porém ela vai contar com alguns pontos que vão ser um pouquinho mais efetivos. Como é o caso do seu grupo Alive 3100, de base de contas é o mesmo grupo, 2x9. Também vai estar com os freios Shimano MT200, que afinal de contas é o mais conhecido, aquilo que a gente falou antes. Porém a gente vai ter uma redução de peso e de preço. Com cerca de 13,9kg, com um custo, segundo o site da TSW, de R$ 4.600. A TSW Stamina e a Audax ADX100, elas ficaram basicamente em parte técnico, tá galera? O que levou a gente a escolher frente uma ou outra foi a questão da redução do peso. Afinal de contas a Stamina apresenta ser um pouco mais leve que a Audax. Segundo, o peso dos dois sites das duas empresas que estão informando-os lá. Aí claro, a gente vai ter uma variaçãozinha de valor, de R$ 4.300 para R$ 4.600. E aí fica bikes realmente muito semelhantes mesmo. Para a gente eliminar essa dúvida, o nosso top 2 vai ter uma grande mudança, que é outra grande nacional. Porém antes de falar qual que é a top 2 do vídeo de hoje, eu vou fazer um convite para vocês. Para vocês poderem continuar vendo os nossos vídeos aqui, é muito importante que vocês deem um like nesse vídeo aqui. E também além de dar um like, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, que é a melhor maneira que a gente tem de conseguir quantificar o nosso trabalho. E poder sim continuar produzindo conteúdo para vocês com tanta frequência. Afinal de contas a gente hoje produz muito material, tudo a respeito do mundo do ciclismo. Então, por gentileza, dê um like no vídeo, se inscreva aqui no canal e claro, compartilhe com mais pessoas que podem estar realmente nesse momento precisando de uma bike de entrada como essas que a gente está citando. Então no top 2 de hoje, a gente vai ter outra nacional, como eu citei, que é a conhecida Rock Eo. A Sense produz a Rock Eo numa versão que é um pouco mais completa em relação aos seus concorrentes por dois motivos. O primeiro deles é o fato de que ela utiliza uma suspensão RockShox de ID.TK com o grupo Deore 4100, exatamente. Ambas as bikes de entrada são todas com alívio, né? No caso da 7.1 ainda é o Deore, mas é o Deore 595, que é um pouquinho mais antigo. Já no Rock Eo a gente vai ter o 4100, que é 2x10. Então a gente tem um padrão de escalonamento um pouquinho mais alto com o freio Shimano MT200 e o Pideus Michelin Force XC. Em questão de valor, a Rock Eo está hoje sendo comercializada por R$ 4.990 e ela só não ganha o primeiro lugar, talvez pelo fato de ainda não vir com o sistema Tupperhead e eixo Boost, que é, como vocês viram, um padrão que tem se tornado nas bikes de entrada. Inclusive, da nossa lista de hoje, apenas duas marcas não têm esse padrão nas suas buscas de entrada, que é a Sense e a Odd. Então é natural que essas empresas façam um alinhamento. É muito importante, inclusive, que elas façam esse alinhamento para não ficar para trás frente às concorrentes. Quando eu comecei a pedalar, há uns anos atrás, não vou dizer quantos anos, a gente ouvia falar em Tupperhead, em Boost e era algo um pouco mais distante da realidade. Eram bikes muito caras que tinham essas tecnologias. Hoje a gente, então, está vendo essa migração. Ela está chegando um pouco menos de custo para o consumidor final, o que é muito bacana. Afinal de contas, a gente tem mais robustez, a gente tem mais controle e mais qualidade no equipamento também. E no top 1 do vídeo de hoje, a gente vai trazer outra muito conhecida de vocês, que teve uma grande redução de valores, que é a Caloi Explorer Expert. Exatamente. A Caloi Explorer Expert é uma bike que vai te oferecer o eixo Boost, é Tupperhead, vai contar com uma suspensão RockShox Judge TK de 100mm de curso, está também com um grupo 4100 da hora, o mesmo da nossa Hockey Evo, com os freios Shimano MT200. E, claro, aí entra numa questão que é muito importante. O vídeo de hoje é top bikes até R$ 5.000,00, e segundo o preço da Caloi, o preço sugerido da Caloi, ela passa dessa casa de valor, sendo ela comercializada R$ 5.990,00. Porém, a gente sempre acompanha o mercado, e a gente sabe que a Caloi não tem mais precificação estabelecida dos seus produtos. As lojas estão vendendo por qualquer valor as suas Calois, que têm estoque ainda. Então, uma rápida pesquisa, a gente vai encontrar essa bike na casa dos R$ 3.500,00 a R$ 4.000,00, muito depende de onde você faz a sua pesquisa. Então, esse preço mínimo sugerido da Caloi, que eles indicam que existe lá no site, é inexistente. Então, não é uma posição que a Caloi realmente esteja tomando ou esteja fazendo essa articulação de valores. Tendo em vista tudo isso, nós vamos ter uma bike com eixo Boost, Tupperhead, um grupo bacana, freios muito bons, e, claro, com um preço muito agressivo, né? Que é o que todo mundo quer, afinal de contas, né? Então, é um alinhamento que a Caloi fez nesses valores. Talvez é uma realidade que vai ser perdurada, né? Ou não, a gente não tem como saber. Mas, por enquanto, é uma forma de tirar as suas bikes de estoque, né? Afinal de contas, se uma empresa tem muita bike em estoque, ela baixa realmente o preço e vai vender, né? Afinal de contas, é isso que mais acontece. E falando, né, em lojas, em processo de venda, nós contamos com um apoiador aqui do canal, que é a Benet Bike. A Benet Bike é uma empresa que trabalha com revenda de Sense, de Orde, Absoluti e outras mais, que é a nossa parceira desde o início do nosso projeto. E, claro, né, vocês que são nossos seguidores, vocês que consomem, o nosso conteúdo tem uma vantagem muito especial na hora de realizar uma compra. Basta fazer o acesso, falar com nós aqui da nossa equipe, através do nosso Instagram ou mesmo através do nosso canal aqui no YouTube, que a gente tem um processo de assessoria que ainda te entrega uma vantagem super especial na hora de realizar a sua compra. Para quem é inscrito aqui do canal, essa vantagem está valendo. Então, se você está assistindo esse vídeo e está sabendo que está acontecendo isso, entre em contato conosco, nós temos uma assessoria que pode te dar todo o suporte na hora de realizar a sua compra e ainda te oferece um desconto super especial e vocês apoiam o nosso trabalho indiretamente, o que é muito bacana para nós. Essas são as top 5 nacionais, até R$ 5.000. Se vocês concordam com essa lista, deixem aqui nos comentários. E se vocês não concordam ou faltou um mundo de espera, também deixem aqui nos comentários que a gente busca responder todos vocês. O vídeo de hoje era isso, galera. A gente agradece a todo mundo. Valeu e até uma próxima. Tchau. Tchau. Tchau.